Cobrasчик Salve, galera. Beleza. Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo vai ser meio tenso, meio estranho, sabe? Nunca... Eu não só tiraria esses conteúdos pra vocês, né? Ainda mais gravada à noite e meio do nada que vocês nem imaginam de gente. Não é perto da cidade, rapaz! Tem meio do nada, no meio da fazenda. Vocês viram em volta de mim, ó? Tem nada, toda escura. Tem terra e mar. 11h30 da noite. Plantação, plantação... 11h30 da noite, cara. Ouvindo barulho nas fazendas do lado... Então, a gente estava na fazenda aqui do lado do vô do Paulão. Ah, o vô dele, velho sabe como que é, né? Ainda mais velho de sítio, mano. Escuta alguma coisa, já sabe que não é normal, né, mano? Bicho sabe que é, mas tem uns barulhos que estão acontecendo aqui perto. E falou pra gente vir dar uma olhada. É meio de teimoso também, né? É, porque nem ele quis vir que mora no sítio. Mas tá todo mundo junto, então... Tá tendo umas histórias meio tenebróis de alguns barulhos nas fazendas. E ele também tá meio a risco, né? Então ele pediu pra nós dar uma historiada, ver o que tá acontecendo, porque... E eu falei... É, e eu falei, já gravou pro canal, então eu vou gravar um vídeo pra vocês aí, galera. Então acompanha, inscreve no canal de todo mundo. Que todo mundo aqui tem o canal, ó. Todos os meninos, não sei se você tá vendo todo mundo. E desculpa a qualidade, esse não tinha muito boa, que a gente não tem equipamento pra gravar à noite, beleza? E bora lá pra dentro? Eu não vou não, eu vou ficar atrás, filho. Não, vamos. Deixa eu tá comigo, filho. Bora, bora, galera. Bora. Então bora lá, rapaziada. Os moleque caras vão na frente, eu vou ter que ir atrás pra ir filmando, né? Eu vou puxar a rocha, rapaziada. Hã? Querendo ou não, eu tô com maior saúde aqui de brinquedo. Se vier alguém lá pra mim ia dar um susto, né? Sim, se alguma pessoa que eu quero fazer mal intenção, não sabe o que é de brinquedo. Então, vai que é pessoa querendo roubar vacas, essas coisas. É, de brinquedo. O Gui também vai tá gravando pro canal dele, ó. Vamos embora, Gui. Vou fazer o quê? Mano do céu, olha a altura do mato, mano. Mano, vocês tomam cuidado com o buraco, mano. Olha aí. Afunda a canela, filho. Ô, louco, mano. Ô, e aqui, afundando? Vai, filho. Machucar o pé, mano. Vai, o meu pé machucado já, hein, né? Então. Antigamente, era forte em cana, né, mano? Na região. Mano, olha o tamanho dessa árvore. Vem na frente aí, vai um pouco devagar. Ô, ninguém tá vendo a árvore aqui na câmera, mas, mano, essa árvore é imensa, galera. Caraca, mano. Não dá pra ver. Não dá, mano. Não dá pra ver noção, cara. Mas também tem lanternha ainda. Mano, o Luiz é burro, mano. Vem sem lanterna. Mano, eu não esperava, pô. É, essa é? Passar a noite de boa. É, o vô dele tem lampião. Lampião não é de vantagem nada. Lampião apaga rápido. É, mano. Cuidado com o gancho aqui, ó. Olha esse gancho. Isso aqui vai. Acho que é de barraca. É, vai que eu puxo. De barraca? Barraca, você é doido? Se for de circo, olha que a mãe. De ferro ainda. Isso aqui deve ter algum bagulho, mano. Será que tem alguma coisa aqui debaixo? Alguma armadilha? Sei lá, mano. Ô, Léo, você toma cuidado, mano. Mas era filmado. Não, eu tô filmando. Você é louco, velho. Vamos entrar, né? O caralho é pra trás. O que é que eu tô ali na esquerda, ali, ó? Na esquerda. Ah, se for vendo, só. Você viu? Não, filho. Não, filho. Você é louco. Para com isso. Não, eu tô mexendo ali, ó. Naquele canto lá. É o vento que tá aqui nas folhas, mano. Não, não, não. Não, não. Não é de vento, não. Não é possível. Léo, cuidado. Tô sozinho aí. Vem pra cá. Vamos pra lá, Léo. Vamos pra lá. Vem, Léo. Vem, Léo. Aqui, ali. Ali tem a entradinha. Mano, olha o teado dessa casa, mano. Já tá indo pro velho, Léo, também, mano. Olha, eu vou puxar a frente. Que é pra abrir a porta ali, rapaz. Tá. Se tiver uma borraja da anelada. Não, você toma cuidado com o teado, filho. Se tiver morcego. Vamos fazer. Olha, você toma cuidado com o morcego. Olha, a afinada é bem velha. Olha, vem a casa, viu? Nos guardas. Não é melhor a gente ficar com o corredor lá na frente? É, vamos. Não, vamos. Você é louco, filho? Mano, eu mato, mato, mato e mato, mano. Credo. Mano, eu não entro sozinho nem que vocês me paguem, mano. E se você me falar dá cem real, eu não vou, mano. Deixa eu falar uns pagos aqui. Deixa eu mostrar pra galera aqui, meu. Mano, olha o teado aqui também, mano. Decaindo tudo. O que é que ele era de caixa d'água? É, mano. Ô, agora vamos entrar, não. Vai na frente, mano. Que você, por mim, nos assusta, mano. Vai lá. Xa, meu perna falhando. Sai fora. Abre logo. Ah, não. Tá travado. Tá travado, tá travado. E se tiver alguém aqui dentro também? Você é louco? Carguei pela porta aqui devagar. Mas é muito antigo agora. Mano, ô, caçamba. Ô, Léo. Tá estralado, mano. Ó, rapaziada, buraco de bicho. Cuidado. O que que você tá aqui? Mano, mas é que... Mano, mas é que... Mano, mas é que... Mano, mas é que ele tá tudo. Cobra, filho. Cobra faz buraco? Não. Não, mas cobra uma hora, mano. Cobra uma hora depois. Vai embora, rapaziada. Olha aqui, mano. Janelinha de pau, mano. Mó estranho, mano. Forro. Mano, fora esses buracos aqui, mano. Ter bicho, ter cobre. Escorro, mas esse bagulho aqui... Não, sim, rapaziada. Eu tô com medo de verdade. Tô até mais sério desse vídeo. Que pode ter realmente... Além de alguma coisa... Você sai com medo. Fala. Não, é... Não, mano. O damelo mesmo é bicho, mano. Sim, sim. É o principal agora. Não, e se for tipo onça, essas coisas, matando bois, essas coisas? Vamos olhar rapidão, vamos embora. Não, se fosse um onça, você já tinha vindo atrás. Ah, vamos olhar rapidão. Então vamos lá pra dentro, filho. Mano, seu voo podia ter vindo, mano. Porque a pessoa é de sítio, mas... É machuco, mas... Fala, não, não tem ninguém. Mas é? Vai, vai, vai. Tem que ir atrás pra ir filmando, mano. Tá saindo a lanterna na frente? Liga o celular, filho. É. Mano, toma cuidado, mano. Tem alguém aí? Mano, pior é se responder, né? Não, mas você sabe que é pessoa, né? Aham. Eu vou saber. Rapaziada, olha o banheiro aqui agora. Mano, aí é banheiro de ovenaria que fala. Oh, tudo pisa azul, se quiser ver, hein? Mano, e sinistro. Pensa tomar banho no banheirão desse à noite, mano. Você tá louco? Não é um brinco. Só ouvindo os cucurucos fazendo barulho, mano. Para, você é doido. Ah, só cu... Sei lá como chamar. Bora aqui, irmão. Vai na frente, mano. Pera aí, tem um perto aqui, mano. Tem nada aí, não? Só um pochão. Olha esse telhado, olha esse telhado. Telhado é um fogo. Deitar, você é louco? Mano, mas... Rapaziada. Ué, isso aqui é sofá ou é cama? Olha aí. É tipo essas... Antigamente, pessoas... Sofazinha de... Cama? É, pra não quebrar tão cedo. É, aí você podia... Vamos adiantar, vamos adiantar. Vamos adiantar que tá... Mano. O que que é aí agora? Sei lá. Pega aí. Ó, deixa eu pegar a frente. Aqui deve ser cozinha, mano. É, mano. Aí só tá gravando. Cozinha, cara. Aqui, aqui, aqui. Tudo pichado, ó. As palavras feias. Vai que vai, mano. Corta. Mano, aqui tipo... Devia ser duas cozinhas, pra falar a verdade, né? Eu acho que era duas pias. Sim, ó. É, que era a pia e pelo jeito ali fora. Será que é abelha? Nada. É cupim? Não. Ah, será, mano? Acho que isso é abelha. Pregou do telhado. Ah, não, mas não... Ah, é. Ó, as linhas do cupim. Essa beira tava cheia de... Como chama? Mais um motivo pra gente ir rápido. Favo, sei lá, mano. É, aqui. Deixa eu ver, ah, como é? Tem mais uma cozinha nessa casa ainda, cara. Será que aqui, tipo, era tipo de... Aqui era na mesa, esses bagulho aqui, não, onde fazia a janta, todo mundo. Ah, era... Ah, como chama? Aquela segunda sala, mano? Sala de janter. Mano, olha o telhado aqui, mano. A raiz. Mia. É um prazer. Mano, olha o que que ela era, teiona. Olha esse fogão. Não, teia. Mano. Mano, você pegou uma lenha. Mano. Cara, eu tô com medo. Mano, pegou fogo, porque olha o teto. Mano, olha aqui, sem janela. Escute, 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 escute. Olha, o povo rouba a janela, né? Mano, galera do céu. Eu mato, mato e mais mato, mano. Corta aqui. Vai! 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 Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai, vai logo! Vai logo, filho! Vai, meu! Sai daqui! Vai! Vai, filho! Vai! Vai logo, mano! Vai, vai, vai! Anda, anda! Anda, anda, mano! Corre, filho! Vai, vai! Você é louco, mano! Para, filho! Para de zoar, mano! Para, por favor! Para de zoar, mano! Mano, para, mano! Vai, vai, vai! Volta a ser o c*** de novo, filho! Volta a ser o c*** de novo, filho! Volta a ser o c*** de novo, filho! Mano! Pô! Chega uma coisa branca lá, parça! Eu ouvi! Eu ouvi também! Eu não vi nada, filho! Eu só ouvi barulho, mano! Mano! Você é louco! Você não viu o bagulho branco? Para o vídeo! Para o vídeo! Para! 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 Sem brincadeira, parça! Que porra era aquela, tio? Mano, para, tio! E você falou alguma coisa? Eu não gostava que você está gravando! Mano, eu estou arrepiado! Mano, puta que pariu, velho! Eu vi algum bagulho! Mano, não foi só eu que vi! Vocês viram também? Não, vamos lá! Mano, vamos lá! Vamos lá! Não, vamos lá! Não, vamos lá! Para, para, mano! Para de graça! Não, galera! Eu vou finalizar o vídeo aqui, mano! Com os caras, tá estranho, mano! Mano, eu vou embora! Você quer ficar aí, sempre! E até o próximo vídeo! Fui! E até o próximo vídeo!